Se o relacionamento foi feito na cláusula WHERE, o que acontece com o Espírito Santo e Rio Grande do Sul? Ele não tem uma cidade cadastrada com o código dele, então ele é descartado da matriz resultante. Se ele é descartado dessa matriz resultante, na hora do grupo BY separar, eles nem entram. Consequentemente, na hora do COUNT fazer a conta, eles nem aparecem no resultado. Aí eu te pergunto, qual desses dois comandos seria o correto para me dar essa resposta? O primeiro, porque o primeiro me dá a informação mais precisa. O primeiro fala para mim, ó André, Minas Gerais tem cinco cidades cadastradas e o Espírito Santo tem zero. O outro comando não é. Então, eu estou mostrando para vocês que existem basicamente duas formas de vocês relacionarem duas ou mais tabelas num comando, quando você for usar duas ou mais tabelas. Qual que é a certa? Qual que é a melhor? Não existe a certa ou a melhor. Depende da informação que você está buscando. Se eu fosse fazer aqui, ó. Se eu colocasse aqui, ó. Having count cidades.código maior do que três. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando que só me interessa quando o estado tiver mais de três cidades. Aí, veja bem. Se só me interessa estados que têm mais de três cidades, não faz sentido eu usar left, right, join. Porque o estado que não tem nenhuma, por mim, ele tem que ser descartado mesmo. Eu quero é com mais de três. Então, esse comando aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Apesar de os três agora mostrar exatamente o mesmo resultado, nós até poderíamos considerar que o segundo é o mais correto. Porque se eu quero só no resultado estados que tenham mais de três cidades, aquele estado que tem zero, eu nem precisava de colocar ele na matriz para o grupo by separar, para depois o count vir tentar contar, para depois o having descartar aquele com zero. Percebe? Então, nesse caso, faz muito mais sentido eu fazer o relacionamento na cláusula where. e esse aqui, então, não faz muito sentido. Tá? Se eu te perguntar, por exemplo, eu quero que você mostre para mim o nome e a quantidade de cirurgias que os médicos fizeram, mas só me interessa o médico que fez mais de cinquenta cirurgias. Posso fazer o relacionamento na cláusula where. Porque o médico que ainda não fez nenhuma cirurgia, não preciso considerar, porque eu quero só o médico que fez cinquenta ou mais. Ah, mostra para mim todos os médicos que não fizeram nenhuma cirurgia ainda. Aí, eu tenho que fazer com o left, right e join. E colocar o having igual a zero. Porque eu só quero médico que não fez nenhuma. Então, eu tenho que fazer o médico, as cirurgias, tenho que contar a quantidade de cirurgia fazendo o grupo by para o médico e tenho que colocar o having nessa quantidade igual a zero. E se eu não fizer com o left, right, esse médico que tem zero não aparece. Então, assim, eu estou mostrando as duas possibilidades. Qual usar depende da questão e do problema que você está enfrentando. Depende das informações que você quer buscar. Ok? Bom, pessoal, eu acho que aqui já dá um mais ou menos. E aí, vamos partir para os exercícios, né? Eu vou até deixar gravado no vídeo aqui, porque vai que algum outro internauta assiste esse troço. Só para mostrar para quem for assistir esses vídeos no YouTube depois, que nós temos um site de exercícios, que a pessoa pode vir aqui e fazer esses exercícios no site e testar, né, ou praticar esses conceitos, esses conhecimentos, tentando responder aqui os exercícios que tem disponíveis no site. O vídeo, quem quiser, esses vídeos que eu estou fazendo aqui, pode copiar no pendrive ou vou pôr no YouTube depois também, o que vocês acharem melhor. Certo? O vídeo, quem quiser, vocês acharem melhor.